Quem que organizou o casamento? Você teve... Você é super detalhista, né? Você escolheu as cores, você deu... Ai, gente, fazer casamento, olha, é muito detalhe. É muita coisa, mas eu sou trigêmea, né? Gente, é verdade, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? É, e a minha irmã gêmea, a Carla, ela é cerimonialista, né? Ela trabalha com isso, com vários eventos, principalmente casamentos. Então, e o Cacá também me ajudou bastante. Então, os dois, assim, foi uma dupla que... Nossa, cada detalhezinho. E ela me conhece muito bem, né? Então, ela já sabia tudo, né? Todos os detalhes, o que eu queria, o que eu gostava, não gostava. Então, acho que por isso também que deu tudo certo. Com certeza. Eu vou colocar... Já que ela falou que ela é trigêmea, realmente... Coloca aí um... Tem foto dos três? Impressionante a história, né? Porque a sua mãe já tinha... Como é que foi a história? A sua mãe... Ai, meu Deus! Gente, tem três de uma vez, fala sério. Matrimãe. Fala sério. O que aconteceu? A sua ficou grávida de três? Nós temos na família casos de gêmeos. Ai, que bonitinho. Ai, eu adoro essa foto. O nosso pai. Tá, tinha casos de gêmeos. Tinha casos de gêmeos, mas trigêmeos foi o primeiro. O que que a tua mãe conta? Quando ela ficou grávida, o que que ela... Tipo, três? Não, é, no início ela não sabia, né? Só que ela sempre quis ter gêmeos, assim. Ela sempre... Ai, que bonitinho. A enfermeira, ela cuidava de crianças no hospital, né? Tinha uma técnica, assim, até hospitalar com nenês, com bebês. E aí, quando ela engravidou, ela foi fazer ecografia. E aí, o médico tava lá, né? Fazendo assim. Ele falou, gente, a família vai aumentar. Ai, minha mãe falou, eu sabia. Sabia que eram gêmeos, né? Porque ela sentia. Ai, o médico, não. Vai aumentar, sim, de verdade. Tem mais um neném. Não. São três. E ela? Não, ela ficou muito feliz. Meu pai quase caiu duro, né? Gente, porque é uma coisa realmente inesperada, você ter três. Três. E é uma gravidez de risco, né? E aí, a gente nasceu super bem, só que ela teve que ficar mais uma semana. A gente ficou no hospital mais uma semana com ela, porque ela... Muito soro, porque ela passou mal, assim. Coitada. Sim, a gente sugou, né? Vocês nasceram com quantos quilos? Com dois oitocentos. Cada um? Gente, enorme. Dois, seiscentos a dois oitocentos. Enorme. A barriga deve ter ficado... Sim. Gigante. Ela bem magrinha, assim, com barrigão. E como foi, assim, crescer sendo trigêmeo? Ai, muito bom. Assim, eu não sei como é que é, né? Não sei. Sem ser trigêmeo. Vocês são muito ligados? Muito. Sim. É um amor, assim. E eu fui a primeira a nascer, né? Eu sou a mais velha. Um minuto mais velha. Olha, todo mundo tem que respeitar. Nós temos uma outra irmã, a Letícia, que é por parte de pai. A Tita. E aí, depois veio a gente. Mas eu nasci às 9h16, o Cassiano às 9h17 e a Carla às 9h18. Então, um minutinho aí de diferença. Mas é engraçado que... Eu não sei. Eu sempre me senti, assim, meio que mãe deles. Eu sempre cuidava. Mais um minuto de diferença. Mais um minuto. Era uma coisa, assim, sabe? Na escola. Queria, tipo, alguém queria, sei lá, arrumar briga. Quando eu era novinho, meu bem, novinho meu irmão, eu já ia lá. E quando você teve que se mudar pra fora, você não ficou muito mal de saudades deles? Sim. No início, Lu, foi difícil, assim. Eu acho até que foi mais difícil quando eu vim pra São Paulo, porque eu tinha 15 anos, né? E a gente estudava na mesma turma, fazia inglês juntos, fazia balé, tipo, tudo junto, assim. E aí, quando eu vim pra São Paulo, eu tava, tipo, sozinha. Né? Então, e naquela época, né? Entrega a idade. É que naquela época não tinha, assim, smartphone que ficava lá, né? Se vendo, no webcam e tal. Muita saudade. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu tava muito feliz, porque, né? Eu tinha sido selecionada num concurso de modelo, então, era uma conquista. E, né, eu queria trabalhar como modelo, então, né, foi muito bom, assim.